Estamos de volta trazendo agora os gols da rodada de domingo pelo Brasil e de saída o campeonato catarinense que não esperou a taça de ouro terminar para começar e com uma goleada do Havaí 4 a 0 no Figueirense em Florianópolis a goleada começou nessa jogada de Alves depois do lançamento um toque esquisito de perna esquerda na saída do goleiro Ronaldo Alves Havaí 1 a 0 Alves chega a linha de fundo e bate para a área Marquinhos não alcança mas Vargas chuta de primeira 2 a 0 o Havaí Bira Lopes arma e toca no ataque o Bec vacila, quase mete a mão na bola mas deixa passar para Vargas que só tem o trabalho de limpar e chutar Havaí 3 a 0 uma grande jogada de Bira Lopes repare, ganha, perde, recupera a bola e toca meio sem ângulo na saída do goleiro quando Vargas chega a bola já cruzou a linha final Havaí 4, Figueirense 0 e foi mesmo para a bola e toca meio sem ângulo na saída do goleiro vai 47 anos foi o melhor que o abre luta está aqui foi o melhor que o abenço do goleiro e foi o melhor que o moita Strengthen 0 e foi a bola de tropa